bem olhando aparentemente né a gasolina continua com a sua integridade tá aparentemente mas né não sei a sua eficiência mas aparentemente inclusive até o vapor do combustível aqui quando eu fui olhar dentro do galão aqui continua com a sua eficiência pelo menos com a sua com as suas propriedades né mas eu vou fazer um teste prático aqui depois vou verificar como é que eu posso fazer o teste para poder ver se ela ainda pode ser utilizada mas como eles costumam dizer que a gasolina apodrece pelo menos no tanque do tipo não apodrece tá vamos lá vou compartilhar com vocês o seguinte né eles costumam dizer que gasolina no tanque costuma não apodrecer né pode ser que no tanque de metal porque no tanque do do fiat tipo a gente vai tirar esse vai fazer um tiratema agora tá que é o seguinte essa gasolina em fevereiro agora do ano que vem ia fazer um ano que tava aqui no tanque podemos considerar que já tem um ano que tá aqui no tanque tá esse carro tá parado já tem um ano esse aqui é o MPI que estamos entrando com novidade aí aqui no canal então como vocês podem observar também escuro aqui né a tonalidade mas eu vou tirar para poder verificar a ela fora aqui do tanque né num galão para a gente poder verificar e é o seguinte depois eu vou compartilhar com vocês a respeito desse equipamento que eu comprei tá para poder fazer a retirada de combustível de óleo tá muito prático né para poder facilitar a vida eu vou pegar o tripé ali e já vou colocar para poder mostrar para vocês como é que ele funciona então vamos lá né como eu mostrei lá no vídeo né a bomba é essa aqui tá e o kit ele vem composto por todos esses itens aqui ó o tubo de vareta mangueira de ar duas mangueiras vermelhas que já estão conectadas aqui entrada tá vendo entrada e descarga é a bomba ensina é um conector de tubo o adaptador de ar conectores de mangueira que são as borrachinhas aqui ó tá então aqui tá o kit eu comprei esse aqui pelo mercado livre não lembro quanto que eu paguei e que o restante dos outros itens do kit que tem até a demonstração aqui ó eles podem encher até bola com ele tá vendo pode pegar lá do galão lá embaixo e jogar para dentro do tanque ok aquela hora que eu peguei as duas mangueiras e coloquei dentro do tanque eu tava tirando a quantidade de gasolina tá de combustível ou óleo que seja que fica aqui dentro entendeu então é importante quando você terminar de bombear ainda sobrar um resto aqui aí você tirar para eliminar ele todo e manter sempre lubrificado tá porque se deixar ressecado pode é acabar com a eficiência dela mas como vocês puderam ver no vídeo muito boa beleza então deixando a informação aqui desse kit eu comprei no mercado livre muito bom e eficiente beleza espero ter esclarecido a respeito tanto da bomba utilização dela quanto a o famoso mito de do combustível tá eu liguei o carro tá aí ele funcionou então a gasolina e ainda está com as suas propriedades ainda em boas condições então vamos lá vamos entender o princípio dessa bomba aqui né a parte de cima como vocês podem ver está indo dentro do tanque então ela é que é a sucção tá parte de cima sucção e a parte de baixo é aonde é que vai alimentar ok então sucção ela vai puxar pela de cima e vai jogar pela de baixo ok eu vou iniciar aqui a retirada do combustível ali para a gente poder ver ver como é que tá o estado dele e aí 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 bem olhando aparentemente né a gasolina continua com a sua integridade tá aparentemente aparentemente mas né não sei a sua eficiência mas aparentemente inclusive até o vapor do combustível aqui quando eu fui olhar dentro do do galão aqui continua com a sua eficiência pelo menos com a sua com as suas propriedades né mas eu vou fazer um teste prático aqui depois vou verificar como é que eu posso fazer o teste para poder ver se que ela ainda pode ser utilizado mas como eles costumam dizer que a gasolina apodrece pelo menos no tanque do tipo não apodrece tá que eles falam que ela fica preta né tudo e essa aqui é a gasolina comum não é aditivada e aparentemente continua com a sua integridade aí ó tá tirei quase um litro aqui de combustível e aí eu vou devolver porque aparentemente continua né com a sua propriedade pode às vezes apodrecer em tanques né de combustível que são de material de ferro ou não sei qual que é exatamente a a composição né do tanque de combustível dos veículos que apodrecem a gasolina pelo menos o do tipo ele é tipo de fibra de plástico né então ele não apodreceu não conservou você manteve a gasolina o estado original dela então é isso aí não deixe deixar o seu like base compartilhar nas suas redes sociais e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó